Conselho Turístico por Excelência, durante a época de verão, quando a atividade económica se intensifica, os pais encarregados de educação de Albufeira veem-se abraços com uma preocupação acrescida, como ocupar os tempos livres dos seus filhos. Para dar resposta a esta necessidade, a Autarquia criou o Programa Educação no Verão, um projeto educativo que já vai na sua quarta edição e que tem por objetivo ocupar as crianças de forma saudável, divertida e pedagógica. O que é que acha da Iniciativa? Foi muito bom. Ajuda-vos também? Ajuda-me muito, 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 muito. E ela está muito contente. É um bocado que elas a ti para eles. Estão levando-se todos os dias às sete e meia da manhã, mas é muito bom. E acha que também é uma forma de desmantelar ocupar-se? Claro, claro. E aprendem muita coisa. E aprendem muita coisa. Perfeitamente. De manhã à noite eles têm atividade, mas depois à tarde têm outras atividades. Muito bom. A decorrer durante os meses de julho e agosto, o programa integrou um conjunto de atividades de âmbito esportivo, educativo e cultural, divididas em cinco campos de férias quinzenais e ateliês temáticos, que na totalidade acolheram aproximadamente 1.750 crianças do primeiro ciclo. Com esta iniciativa, o Pelor da Educação da Câmara Municipal de Albufeira pretendeu contribuir para o desenvolvimento integral das crianças do concelho e simultaneamente dar oportunidade aos mais pequeninos para descobrirem novos mundos e experiências diferentes das vivenciadas durante o período de aulas. É a primeira vez que tu estás no campo de férias? Não. Já participaste duas vezes? Sim. E escolheste o Jiu-Jitsu como atividade principal? Sim. Porquê? Porque ia-me defender dos meus colegas. Então era uma... Fui-te praticar esta arte comercial como defesa? Sim. E estás a gostar? Estou. O que é que tens aprendido? As chaves, tenho aprendido correntes, as quedas, as cambalhotas. E o que é que para além do Jiu-Jitsu, que atividade é que tens mais gostado de fazer? As desportivas. Como por exemplo? Futebol, basquete. E dos ateliês, o que gostas mais? Karaoke. Gostas de cantar? Sim. E nos outros anos, também escolheste alguma arte comercial? O Karaté, o Judo. Ah, já passaste por essas todas. Gostas mesmo de artes marciais? Sim. Fora da educação no verão, praticas algum esporte? Basquete. As atividades são selecionadas, tendo em conta as preferências dos mais novos, de forma a criar oportunidades para que possam preencher os seus tempos livres com brincadeiras e traquinices próprias da idade, não esquecendo que é importante promover o seu relacionamento interpessoal, a capacidade de sonhar e descobrir novas formas de aprender. O responsável pelo Plur da Educação da Autarquia, José Carlos Rolo, e a sua equipa técnica, acreditam que estas vivências menos formais potenciam o desenvolvimento integral das capacidades pessoais das crianças, tornando-as mais sensíveis, comunicativas e atentas ao que as rodeia. Bom, das três edições anteriores, portanto, um balanço bastante positivo e com a satisfação dos encarados de educação e das crianças, dos alunos, e neste primeiro campo de férias também um balanço extremamente positivo daquilo que acabei de ouvir ali da coordenação do grupo de trabalho dos monitores, porque realmente este projeto, este programa, é precisamente isso, é de caráter educativo, caráter de entretenimento, de prática desportiva, enfim, uma série de coisas que se pretende que as crianças se mexam, que aprendam também um bocadinho, porque não podemos nunca esquecer a aprendizagem, a aprendizagem não é só aquela que se faz durante as aulas regulares, as aulas normais e dentro das quatro paredes da escola, mas também naquilo que é a educação informal, naquilo que é a aprendizagem informal, que é, no fundo, o dia-a-dia, que é o convívio entre as crianças, estabelece esses laços de relações interpessoais, que é ótimo, que é extraordinário, enfim, é um balanço, diria, excepcional sobre aquilo que tem sido dado a observar. Educação no Verão teve a sua primeira edição em 2009 e desde então tem crescido em número de inscritos e em popularidade. Sob o lema Mestre, Expressa-te e Diverte, as crianças do Conselho de Albufeira ocuparam as férias com experiências divertidas e estilos de vida saudáveis.